Com menos de 50% de minutagem no Flamengo, centroavante fura a fila, e é candidato a protagonista em final. Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal de notícias do mais querido, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no rubro negro, nosso clube de coração. Sem mais enrolação vamos às últimas notícias do Flamengo. Jogador tem quase a mesma quantidade de jogos como titular e reserva no rubro negro em 2022. Em 2022, Pedro se tornou um dos principais jogadores do Flamengo ao longo da atual temporada. Porém, até a chegada de Dorival Júnior, em junho deste ano, a situação do centroavante era diferente. O jogador era reserva absoluto com Paulo Souza e por isso, disputou menos de 50% dos minutos do Flamengo em 2022. Agora, o camisa 21 é candidato a herói do Mengão na final da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Após a grave lesão de Bruno Henrique, que só retorna aos gramados em 2023, Pedro assumiu o comando do ataque do Flamengo. Na atual temporada, o jogador disputou 55 jogos, sendo 29 entrando desde o início e 26 vindo do banco de reservas. Em 2022, importante salientar, o Flá já disputou 67 partidas, ou seja, 6.030 minutos. O camisa 21, no entanto, esteve em campo somente em 2.922 minutos, média de 53,1 por jogo. Ou seja, Pedro disputou o equivalente a 48,46% do tempo das partidas do Flamengo em 2022. Mesmo assim, o jogador é o segundo maior artilheiro do rubro negro na temporada, com 27 gols, atrás somente de Gabriel Barbosa que tem 28 tentos. Mas atuando em 75,54% da minutagem do Mengão na atual jornada, 4.555. Está gostando da notícia? Deixe seu like para ajudar o canal, assim você me motiva a continuar sempre trazendo as últimas notícias do mais querido para vocês. Pedro, contudo, não está brigando por vaga no time titular com Gabriel Barbosa. Os dois atualmente jogam na equipe principal de Dorival Júnior. A dupla, inclusive, iniciará o confronto de ida da final da Copa do Brasil, às 21h45, horário de Brasília, desta quarta-feira, 12, na Neokinica Arena. O segundo e decisivo embate da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians, está marcado para o dia 19 deste mês, próxima quarta-feira, também às 21h45, horário de Brasília, no Maracanã. Pedro, vale frisar, é a grande esperança no ataque rubro-negro, pois, desde a chega de Dorival, já marcou 19 gols em 28 jogos disputados. Agora quero saber o que você achou da notícia. Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Flamengo, a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do rubro-negro.